Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje estamos em Banias, também conhecida como Cesareia Filipe. Foi aqui que Jesus se revela pela primeira vez aos seus discípulos e também onde ele cura a mulher do fluxo de sangue. Mas por que ele faz isso justamente aqui, na cidade que tinham muitos templos pagãos e que era conhecida como o local da entrada do Hades, o inferno romano? Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Estamos nas colinas do Golã, no extremo norte de Israel e atrás de mim nós já vemos o início do Monte Hermon. Ele começa literalmente aqui e ele vai subindo e ele chega a mais de 2.200 metros de altura, transformando ele no monte mais alto de toda Israel. E vejam o que tem aqui. Nós já estamos vendo restos da cidade que foi fundada há aproximadamente 2.300 anos, depois da invasão de Alexandre o Grande. E então começa o período grego em Israel. Durante séculos eles vão influenciar toda a região, também na sua política, na sua economia, mas eles vão trazer a cultura grega para cá e isso inclui a sua religião e os seus deuses. E entre os muitos deuses que eles acreditavam estava Pã, que era um deus meio homem, meio bode. Quer dizer, pernas, chifres e orelhas de bode. Ele era o deus dos bosques, campos, rebanhos e pastores e vivia em grutas. Ele passava o dia caçando e também dançava com ninfas. E essa cidade foi justamente dedicada ao deus Pã e por isso ela foi chamada de Pânias. Mas no início do vídeo eu disse para vocês que a cidade se chama Bânias, hoje em dia um B. Por quê? Porque séculos e séculos depois, com a invasão árabe, os árabes não sabiam pronunciar Pânias, porque no alfabeto árabe eles não têm a letra P e por isso Pânias virou Bânias. Mas essa cidade tinha um grande culto a Pã. E agora venham comigo para o Templo de Pã e entender qual a ligação desse local com Jesus. Vamos lá! Desculpem pessoal o barulho da água, mas aqui a gente consegue ver várias nascentes. No total são 72 nascentes que se juntam para formar o rio Bânias, que é um dos três afluentes do rio Jordão. Quer dizer que Bânias se junta com Hatsbani e Dã e os três juntos formam o rio Jordão. E agora pessoal, venham aqui comigo. Não é permitido de entrar na água aqui, mas o que sim a gente pode fazer é usar aqui o aparato que eles colocaram para puxar um pouco da água do rio. Pessoal, ela é bem, bem gelada, mas ela é água extremamente pura e limpa, porque ela vem do degelo do Monte Hermon, que está aqui em cima. Passam por aqui 128 milhões de metros cúbicos de água por ano. E olhando esse local tão tranquilo e tão bonito, às vezes até faz que a gente esqueça todo o inferno que acontecia ali em cima. Então, vamos para o Templo de Pã e para a entrada do Hades. Vamos lá! Uau! Vejam isso aqui, vejam a imponência desse local. Não é à toa que aqui se fazia culto a Pã. E não só a Pã, a gente tem registros que mesmo antes da chegada dos gregos, canáneos vinham aqui fazer adoração a ídolos pagãos. Mesmo antes de existir aqui qualquer cidade, eles vinham aqui adorar deuses falsos. Mas vamos nos aproximar e ver tudo isso bem de perto. Vamos lá! Pessoal, aqui não era um templo pagão e sim era um complexo gigantesco com vários templos que adoravam a vários ídolos falsos. O principal, nós falamos que era Pã. Então, a grande estátua de Pã ficava exatamente aqui. Mas como a gente pode ter certeza que era de Pã e não de outro deus? Por causa da inscrição que está exatamente aqui em cima. Está escrito, dedicado a Pã, filho de Diopã, que ama a ninfa Eko, pelo sacerdote Victor, filho de Lissimacos. Então, aqui era feita a adoração a Pã e também as ninfas. E eles adoravam a Pã porque eles tinham medo do que Pã podia fazer caso ele não estivesse feliz. E o que Pã podia criar era pânico. Pessoal, a palavra pânico que a gente usa até os dias de hoje, também em português, tem origem no deus pagão Pã. Mas pessoal, sem pânico nenhum, porque outra vez isso aqui era uma adoração falsa. E além de pânico, aqui do lado tinha mais um templo. Vocês podem ver que eu estou descendo e essa área que a gente está caminhando agora, essa área era uma área de culto a Zeus, que era o deus mais importante de todo o panteão greco-romano. E esse não é um complexo que foi construído de uma vez só. O primeiro templo foi o templo de Pã, mas ao longo dos séculos mais e mais templos foram sendo acrescentados. O que a gente vai agora foi só construído no ano de 178 d.C. Vamos lá! E aqui atrás de mim era a corte de Nemesis, que era a deusa da justiça imperial romana, também conhecida como a deusa da vingança. A gente consegue ver exatamente onde a estátua dela era colocada. E agora pessoal, a minha opinião, eu acho muito estranho que no sistema deles, a justiça e a vingança eram ligadas na mesma deusa. Mas, sem dúvida nenhuma, o culto mais diferente aqui era o culto dos bodes dançantes. E é isso que a gente vai ver agora. E os restos arqueológicos desse local, como por exemplo essa coluna, nos mostram quão imponentes eram esses templos. Isso aqui pessoal, era o topo da coluna que ficava aqui no templo de Zeus. E muitíssima coisa foi descoberta aqui e ainda tem que ser descoberta, porque a maior parte de Bânias ainda não foi escavada. Só um exemplo pessoal, por todo lugar aqui que a gente passa, a gente encontra pedaços de cerâmica. Vejam isso aqui. Isso aqui pessoal, é cerâmica e uma boa chance que sejam pedaços de cerâmica dos tempos romanos. Literalmente, a arqueologia aqui sai de todos os locais. Eu vou devolver para o mesmo lugar que eu peguei. E vamos ver agora o culto dos bodes dançantes. Esse templo se chamava o templo de Pã e dos bodes dançantes. A gente já vai chegar na parte dos bodes, mas antes disso, aqui onde eu estou, nesse nicho aqui, nesse semicírculo, ficava uma grande imagem, uma grande estátua do deus Pã. E logo em frente, vocês podem ver que tem uma pedra aqui muito bem trabalhada, branca, que seguia nessa direção. Aqui em cima desse espaço, ficavam três bodes adestrados. Sim, eles adestravam bodes e aqui os bodes faziam shows. Eles literalmente faziam shows de bodes dançantes. E isso por quê? Porque outra vez, Pã era um deus meio homem, meio bode. Não era todos os dias do ano. Alguns dias de festa ao deus Pã, eles traziam esses bodes. Então, os bodes ficavam aqui. E para o lado de cá, onde desmoronou, mas para o lado de cá, ficava uma orquestra de música. Então, as pessoas aqui chegavam nos dias de festa. Ouviam uma música muito alta tocando. Eles viam os bodes dançando, viam a imagem de Pã. E eles iam fazer sacrifícios de bodes no Hades, que é para onde a gente vai agora. Pessoal, antes de a gente ir para o Hades, tem uma coisa incrível que eu quero mostrar para vocês, que está bem aqui, ligada mais uma vez aos bodes dançantes. Aqui nas laterais, a gente consegue ver pequenos nichos. Esses nichos são as tumbas dos sagrados bodes. Porque aqueles bodes dançantes que dançavam lá embaixo, eles eram considerados pelos pagãos daqui como santos, como sagrados. E por isso, depois que eles morriam, nesse caso, já de bastante idade, eles eram sepultados aqui. E era feita a adoração a Pã, aos bodes dançantes, e também aqui no sepulcro dos bodes dançantes. Realmente, eu acho o pessoal mais próximo do paganismo puro que isso, a gente não consegue chegar. Aqui nós vemos o que as pessoas, nos tempos antigos, consideravam as portas do inferno, a entrada do Hades. Se a gente chegasse aqui há dois mil anos atrás, o que a gente veria dentro dessa caverna é um buraco muito, muito, muito profundo e dentro dele uma grande nascente de água. E toda essa parte aqui, na continuação, era um grande templo. E como eram feitos os sacrifícios aqui? Lembram? Tudo isso aqui é dedicado a Pã? Então, a gente está falando de bodes. Aqui na entrada da cidade, tinha um grande mercado que vendia bodes. Eles compravam bode, traziam adentro do templo, onde o animal era sacrificado, ele era morto, e aí jogado dentro da nascente de água. Se o animal afundasse, eles acreditavam que Pã aceitou o sacrifício. Mas se o animal boiasse, era considerado que o sacrifício foi rejeitado, e que a pessoa deveria orar ainda mais forte. A pessoa tinha que voltar, comprar mais um bode, trazer mais, e assim o ciclo se repetia. E agora imaginem com todos os animais que eram jogados aqui dentro, o sangue pintava as águas de uma cor vermelha. Então, para eles, era um poço que parecia sem fundo, com águas vermelhas, com um cheiro muito forte, e por isso era considerado a entrada do Hades. O próprio historiador do primeiro século, Flávio Joséfus, nos fala quão fundo era esse local. O lugar é chamado Pânion, onde está o topo de uma montanha, que se eleva a uma altura imensa, e ao seu lado, abaixo ou no fundo, uma caverna escura, se abre em si. Dentro do qual existe um precipício horrível, que desce abruptamente a uma vasta profundidade, contém uma grande quantidade de água, que é imóvel. E quando alguém desce alguma coisa, para medir a profundidade da terra, sob a água, nenhum pedaço de corda é suficiente, para alcançá-la. Mas o que tudo isso tem a ver com Jesus? A Bíblia nos conta que Jesus vem até a região de Cesareia Felipe, com os seus discípulos. E um dos outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejam aqui, pessoal, as portas do inferno, que forte é esse local. Jesus usava imagens que os apóstolos e os discípulos provavelmente conheciam. Essa era a maneira dele de ensinar aos seus discípulos. Os discípulos sabiam da existência desse lugar, mas provavelmente Jesus não entra na cidade com eles. Está escrito na Bíblia que chegaram na região de Cesaréia e Filipe, mas não fala que eles entram na cidade. Por que Jesus não entra na cidade? Talvez porque ele não queria que os seus discípulos vissem toda a abominação dos ídolos que aconteciam aqui na cidade. Mas, como vocês podem ver, o paganismo aqui não vai ser para sempre, porque no século V d.C. a cidade de Cesaréia e Filipe se converte ao cristianismo e os templos vão ser simplesmente abandonados. E não só isso, aqui vai ser construída uma igreja. Por quê? Porque segundo os primeiros cristãos da Terra Santa, ao lado de Cesaréia e Filipe, também acontece um dos milagres de Jesus. O milagre que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula. E prostrando-se diante de Jesus, declarou A vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Mas por que essa cidade é conhecida também como Cesaréia, Filipe? Isso vem por causa do fim dos dias do rei Herodes o Grande. Depois dele, o reino vai ser dividido entre os seus três filhos. Herodes Antipas vai ficar com a região da Galileia. Herodes Arquelaus vai ficar por poucos anos com a região da Judéia. E Herodes Filipe vai ficar aqui com a região do que hoje em dia a gente conhece como as Colinas do Golã. E ele vai transformar a cidade de Pânias na sua capital e mudar o nome para Cesaréia, Filipe. E agora nós vamos juntos caminhar e descobrir mais da história fascinante dessa cidade. Vejam essa ponte que eu estou passando por baixo dela. Ela é 100% original do período romano. Sim, isso aqui é uma ponte de 2 mil anos e ela estava em uso até o ano de 1967. Nessa ponte, pessoal, passaram tanques de guerra sírios durante a Guerra dos Seis Dias. E depois que Israel venceu a guerra, se tirou essa ponte de uso e se construiu uma moderna ali atrás. Mas por que Israel queria preservar essa ponte? Primeiro, porque ela é histórica, mas também porque essa ponte faz parte do caminho de Damasco. O caminho bíblico para Damasco, pessoal, passava por aqui e nós estamos só a 60 quilômetros de lá. E o caminho de Damasco também é conhecido por ser local da conversão de Paulo. Seguimos o nosso passeio em Cesareia Felipe e eu quero aproveitar para convidar vocês a participarem de uma de nossas caravanas Israel com Aline e aí vocês vão poder provar e ver com seus próprios olhos as maravilhas de Israel. E falando em maravilha, vejam onde nós chegamos. Nós estamos agora aqui no palácio do rei Agripa II. Ele foi o bisneto do rei Herodes o Grande e no ano de 61 depois de Cristo ele ampliou a cidade de Cesareia Felipe e mudou o nome para Nerônias em homenagem ao então César Romano Nero. E sabemos pela Bíblia que quando Paulo se defende de acusações ele vai se defender diante do rei Agripa II que reinou nesse palácio. Aqui atrás de mim, essa parte circular nós vemos uma das duas grandes torres de proteção ao palácio e o palácio era gigantesco são mais de dois mil metros quadrados. Agora, cadê o resto do palácio? Ele está do outro lado, a estrada moderna que está aqui cruza e divide o palácio em dois e nós vamos agora juntos passar pela parte subterrânea e chegar ao outro lado do palácio de Agripa II. E a água que nós vemos aqui embaixo passando ela é parte dos aquedutos que traziam água das nascentes de Bânias até dentro do palácio. É interessante pensar que justamente aqui em Cesareia Filipe numa cidade extremamente pagã aqui vai começar a ruína de Israel pois aqui Vespasiano e Tito se acampam e daqui eles vão destruir toda Israel de norte a sul. Eles começam no ano de 66 depois de Cristo e terminam no ano 70 com a destruição do Templo de Jerusalém o templo que até os dias de hoje não foi reconstruído. Então talvez essa cidade seja parte da causa da ruína de toda Israel mas ao mesmo tempo que essa cidade traz paganismo e destruição aqui vai ser o primeiro lugar que Jesus se revela revela sua natureza aos discípulos e também conta a eles o que vai acontecer na crucificação. Desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então de uma certa maneira Cesareia Filipe muda a história de Jesus e de toda Israel. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dessa cidade tão diferente que tem aqui em Israel. Se vocês gostaram e querem mais conteúdos direto de Israel não deixem de se inscrever no canal e deixar um like. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!